A última reunião do Executivo Camarário de Tábua ficou marcada pelas festas. Primeiro foi a FACIT, a Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Tábua. Os painéis que vão ser apresentados são mais de divulgação dos artistas que caem do que propriamente pessoas que precisam de publicidade em tábua. Não sei se é necessário que andamos a vista de tantos dias de feira, mas é uma situação que não estou também a ver que tenha um benefício correspondente para quem quer participar na FACIT. Em relação aos expositores, obviamente, haverá uns que terão mais de pôr-me que outros. O que é certo é que realmente os expositores da Aperaã têm abrigo e tenham-se mantido. Não há iniciativas sem custos, dificilmente isso acontece, e ou fazemos uma iniciativa que tenha alguma dignidade, ou não temos algo para nos fazer. Por essa razão, julgamos ter um orçamento equilibrado à medida das nossas possibilidades. A segunda foi a Semana Gastronómica, uma proposta apresentada pelos vereadores da oposição do PSD e que acabou chumbada pela maioria PS. Aquilo que se sugere é que o concurso seja dividido em duas categorias. Uma categoria para restauração e uma categoria para IPSS. Porque o objetivo da proposta é justamente o de canalizar o potencial comprador desses clientes institucionais de produtos diários, diários, para aquilo que os nossos produtores possam também diariamente fornecer. E, por isso, estas IPSS produzem o termo de leituras pedagógicas e já produzem alguns produtos que consomem nas suas refeições. Eles só prismagam os preços, principalmente aos produtos locais. Há uma porcentagem que só podem comprar os produtos locais. Portanto, há regras da comunicação social, há a questão da ASAI, Há a questão das árvores de todas as regulamentações que estão emerentes. Portanto, se depois desta explicação toda voltamos a falar, e com os gastos ou não, mas com as IPSS, e que afinal falamos aqui de 80 refeições diárias, eu confesso, no último tempo, então ainda fiquei mais confuso. Se a proposta não está elaborada, surge a outra e que se traga a minha cultura, é esta que eu acho que não está em condições de ser votada para o plano. Polémica em torno de festas na reunião da Câmara de Tábua.